Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Agradeço a audiência, a preferência que vocês têm ao Diálogo Aberto e a programação aqui da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de um tema muito importante, o combate ao desmatamento. Pará tem se destacado muitas vezes negativamente o nível de desmatamento. Nós queremos saber o que é que tem sido feito para combater esse desmatamento. Existe o programa Municípios Verdes. Nós vamos hoje aprofundar o que é esse programa Municípios Verdes e vamos saber as campanhas que estão sendo feitas aqui no Estado para combater o desmatamento. E nosso convidado é o coordenador do programa Municípios Verdes, Justiniano Neto. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto que diz muito respeito à nossa região na Amazônia. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. E uma boa tarde para os nossos amigos que estão em casa nos assistindo. Então vamos começar pela pergunta básica. Você é o coordenador do programa Municípios Verdes. O que é esse programa Municípios Verdes? Qual é o seu objetivo? Bem, o principal objetivo do programa é reduzir o desmatamento no Estado do Pará e ao mesmo tempo fortalecer a produção rural sustentável, que nós consideramos que são duas faces da mesma moeda. À medida que eu reduzo o desmatamento, eu vou diminuindo a participação daquela economia do desmatamento. Porque o desmatamento tem sempre como pano de fundo uma atividade econômica, infelizmente feita de forma ilegal, de forma predatória. Mas seja na produção do carvão, na exploração da madeira, na produção pecuária principalmente, quer dizer, de uma forma que não cuida do meio ambiente. E o objetivo é reduzir essas atividades predatórias e lícita, mas ao mesmo tempo fortalecer a produção rural sustentável. Ou seja, essas mesmas atividades feitas de forma legal, de forma a cuidar do meio ambiente, de forma a respeitar o meio ambiente. Porque senão o esforço para reduzir o desmatamento não se sustenta. Então, esse é o objetivo principal do programa, reduzir o desmatamento e fortalecer a produção sustentável. E o programa trabalha com várias estratégias para atingir esse objetivo. Existe uma meta em relação ao programa, por exemplo, até ano tal nós queremos atingir tais metas. Quais são as principais metas nesse sentido? A principal meta, que é uma meta bastante ousada do estado do Pará, é até o ano de 2020, o estado quer alcançar o que nós chamamos de desmatamento líquido zero. Ou seja? E o que é esse desmatamento líquido zero? Por que esse líquido aí no meio? Porque o desmatamento zero nós consideramos assim uma utopia. Nós nunca vamos conseguir um desmatamento zero absoluto. Porque sempre vai haver algum desmatamento. Mesmo de forma, infelizmente, de forma ilícita, sempre vai haver alguma parcela de legalidade, por mais que a gente reduza. Mas também o desmatamento legal, desmatamento autorizado. Seja para a expansão de novas estradas, para a expansão das cidades, obras de infraestrutura, como hidrelétricas ou algo do gênero. E até o desmatamento rural para aquele produtor que tem o direito. O desmatamento não é um dogma, não é uma proibição, algo que não possa ser feito. A lei exige que determinados procedimentos sejam adotados. Você tem que licenciar perante o órgão ambiental, tem que fazer a reposição florestal. E você pode desmatar até o limite do seu imóvel, até o limite da sua propriedade. Então sempre vai haver algum nível de desmatamento. O nosso objetivo é reduzir ao máximo isso até 2020. E até 2020 iniciar um processo de restauração florestal, ou seja, de recuperação daquilo que foi desmatado ilegalmente, de tal forma que eu consiga neutralizar o que se desmata. Então em 2020 a conta ideal é, se eu desmatar 50 mil hectares dentro da lei, autorizado preferencialmente, eu vou estar plantando no mínimo 50 mil hectares. Dessa maneira eu consigo equilibrar e alcançar o que nós chamamos de desmatamento líquido zero. É a mesma conta que hoje é feita para a questão de carbono, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, você vai num evento, às vezes você vai num evento no hangar, ou num evento de uma empresa que trabalha com mais responsabilidade ambiental, e lá, esse evento é carbono zero. Todo o gasto de carbono foi neutralizado através do plantio de árvores. Então nós queremos neutralizar a conta do desmatamento através do plantio de árvores. Então reduzir num primeiro momento e depois neutralizar. A meta de redução segue a mesma meta do governo federal, que é reduzir 80% até 2020, né? Existe uma meta federal e a nossa meta estadual. Então o nosso teto em 2020, no máximo, o Pará poderá estar desmatando 1.200 quilômetros quadrados por ano. Nós pretendemos reduzir mais ainda. A gente acha que essa meta ainda é uma meta que tem folga, dá para reduzir mais ainda. Mas ao mesmo tempo plantar no mínimo a mesma quantidade. É um trabalho importante, né? Porque o Pará e o Mato Grosso se destacam, geralmente, de uma forma, nos últimos anos, nas últimas décadas, de uma forma mais negativa, vem a evidência, o alto grau de desmatamento. Como é a situação atual do estado do Pará em relação ao desmatamento? Tá. Uma radiografia, você poderia fazer para a gente? Sim, com certeza. O estado do Pará, ele é, de fato, um dos estados que mais desmata na Amazônia, até por ser um estado, um dos maiores estados, é o segundo depois do Amazonas, e daqueles que mais têm floresta e também que está situado numa região de fronteira. Diferente do estado do Amazonas, que é um estado que está mais no coração da Amazônia, mais preservado. Nós estamos aqui no eixo de grandes redovias e com diversas frentes econômicas, além do que ainda sofremos o impacto de diversas políticas que foram criadas para a Amazônia na década de 60, 70, no período militar, e que até hoje fazem sentir os seus impactos sobre o meio ambiente. Bem, acontece que, ao longo dos últimos anos, o Pará, de fato, reduziu bastante o desmatamento. No ano passado, em 2012, nós alcançamos a menor taxa de desmatamento da nossa história. O Pará atingiu a meta de 2017, que estava prevista para 2017. Nós registramos 1.700 km², para dar um número redondo. Foi 1.699. Mas 1.700 km², que era o que nós estávamos prevendo para 2017. Para você ter ideia, o Pará, em alguns anos, já chegou a registrar, no seu pior ano, 14.500 km² de desmatamento. Então, foi uma redução bastante significativa. Ao longo desses últimos anos, a gente vem tido uma decrescente por uma série de fatores. Porém, os últimos seis meses estão nos preocupando. Estamos sentindo que estamos sofrendo um repique do desmatamento, ocorrendo em uma região específica no estado do Pará, sobretudo na região oeste e numa parte da transamazônica. Então, precisamente em áreas de jurisdição federal, são glebas federais, ou áreas de assentamento e até unidades de conservação. Então, isso já está... o governo do estado já está alerta, o IBAMA, o Ministério Público também estão todos alerta e estão tomando as medidas para já tentar conter essa subida do desmatamento. Mas, mesmo assim, não voltaremos à hiperinflação do passado. Mesmo se tivermos um repique, ele estará em níveis bem abaixo do que já foi no passado. E essa área está sofrendo desmatamento. Você sabe o motivo? O que é? É soja, é plantação, é desmatamento para venda de... Qual é o que tem... qual o problema foi detectado? Nós temos boas informações que nos permitem dar um diagnóstico. Sempre eu digo que o desmatamento, ele é um fenômeno socioeconômico complexo. A gente não tem... não é uma ciência exata que a gente consegue dizer, ah, é isso, a causa é essa. Você tem uma série de variáveis que a gente faz análise de campo, conversando com os municípios, analisando as imagens de satélites, também com as informações dos órgãos oficiais, e nos permite tirar essa radiografia, ou seja, ter um diagnóstico. Hoje, ocorre nessa região que nós chamamos do desmatamento especulativo. Sim. Sobretudo produtores rurais vindo principalmente do estado do Mato Grosso para aquela região que é uma região de fronteira do Pará, sobretudo ao longo da BR-1E3, que é uma região que está tendo vários processos econômicos e as terras têm se valorizado e essas pessoas estão ocupando áreas devolutas, áreas públicas, comprando posse de áreas de mata e fazendo a derrubada. Existe um fator que é a alta dos preços agropecuários e isso está fazendo com que a soja ocupe o pasto no Mato Grosso e que aqueles pecuaristas do Mato Grosso estejam vindo para o Pará em busca de novas áreas. E aí, muitas vezes, compram área e eles fazem a derrubada ou, muitas vezes, compram áreas já desmatadas por terceiros. Por exemplo, eles chegam na região, ah, eu quero comprar uma fazenda. E, às vezes, não tomam cautela, não procuram órgão ambiental, não procuram órgão de terra. Se tem uma área aberta com uma cerca, com um curral, ele acha que é uma fazenda, compra e depois vai procurar legalizar aquilo. Mas tem se dado mal. Já aconteceu várias ocasiões desses produtores do Mato Grosso colocarem boi, colocarem produção na área, depois vem o IBAMA e faz o embargue, às vezes, até apreende o gado dessa região. Tivemos episódios como esse, Novo Progresso, até causou uma certa revolta na população da região, achando que foi cometida uma injustiça, mas é preciso que o produtor tome mais cautela. É como a gente, quando vai comprar um carro, a gente busca ver o documento, tira uma certidão negativa, tem que tomar algum cuidado. Você não vai comprar um aparelho de som em qualquer esquina, na mão de qualquer um. Você pode estar sendo um receptador de produto roubado. Quando vai comprar terra, é a mesma coisa. Então, procura o órgão ambiental, busca saber se a área teve desmatamento, consulta o nome daquele vendedor, vê se ele não está na lista do trabalho escravo ou das áreas embargadas do IBAMA. Ou seja, tenha diligência, porque senão você compra o gato por lebre. Esse controle é importantíssimo, fundamental. Esse acompanhamento para descobrir essas áreas de risco, essas áreas de... Agora, vocês lançaram há pouco tempo a campanha, né? Produzir sem desmatar, começa a olhar para isso como um bom negócio, né? O tema dessa campanha. Como, eu queria, o que consiste mais essa campanha? Como que vocês conseguem atrair o produtor rural, né? Principalmente os grandes produtores, mas também médio e pequeno, para uma ação como essa, uma campanha como essa? Tá. Primeiro, eu gostaria de falar, essa campanha faz parte de uma estratégia do programa Municípios Verdes, que busca não apenas reduzir o desmatamento, mas busca estimular a regularidade, promover a regularidade ambiental a partir da sociedade local. Durante muito tempo, o desmatamento e outras questões na Amazônia foram tratadas de cima para baixo. Ou seja, o governo federal e, por vezes, até o estadual, tentava impor suas políticas aos municípios. E, muitas vezes, essa política não colava, não tinha aderência. O desmatamento é um exemplo desse. A tática do governo federal, durante muito tempo, foi o quê? Comando e controle, repressão. Então, eles iam no município, metralhadoras, fiscalização pesada, multavam, embargavam. Mas os atores locais, o prefeito, o vereador, o trabalhador rural, as lideranças rurais, os produtores rurais, eram vistos como se fossem cúmplices ou, no mínimo, pessoas que não seriam confiáveis para esse trabalho. Não interessadas. Não interessadas. Então, eles eram ignorados. Chegava aquela tropa de choque, fazia o trabalho. De fato, o desmatamento caía. Nos primeiros meses. Nos primeiros meses. Mas, quando saía a força, o desmatamento voltava. Por quê? Porque a sociedade local achava que essa questão era uma intervenção no município e que ia contra o desenvolvimento. e falava, não, vocês querem engessar, é muito comum quem roda pelo interior ouvir, ah, quando cria uma unidade de conservação ou quando tem uma fiscalização do IBAMA, as pessoas da população local dizem, olha, estão querendo engessar o nosso município, nós temos o direito de crescer, os outros estados já fizeram, os outros países já fizeram. E o que a gente nota? A gente nota que, no século XXI, se o desmatamento algum dia já foi sinônimo de desenvolvimento, isso ficou para trás. Hoje, no século XXI, desmatar significa não ter dificuldade de acesso a crédito, não ter acesso a novos mercados, intranquilidade para o produtor rural. E aí, nas nossas rodadas no interior, a gente percebeu que a grande maioria dos produtores já havia mudado, está mudando a cultura. Ele não quer mais o desmatamento, ele quer regularidade ambiental, ele quer ter seu título de terra, ele quer ter apoio nas estradas para poder escoar a sua produção, ele quer ter acesso à linha de crédito que permitam ele aumentar a produtividade nas suas áreas. E percebemos que nós precisávamos divulgar isso mais, trazer mais produtores. Às vezes, faltava informação. E a campanha parte dessa premissa. Quando a gente diz, produzir sem desmatar, comece a olhar para isso como um bom negócio, nós estamos querendo dizer exatamente isso. Olha, não desmatar hoje é sinônimo de irregularidade ambiental, é sinônimo de maiores condições de acesso a crédito, de participar de novos mercados. Então, isso acaba se traduzindo, não desmatar, se traduz em bons negócios para o produtor. O produtor fica mais tranquilo e quando o Ibama, porventura, chegar na fazenda dele, vai chegar para tomar um cafezinho, para conhecer a produção, não pode o produtor viver em tranquilo. Semana passada, nós vimos aí no município de Ulianópolis, um produtor que teve boa parte do seu plantio de grãos apreendido pelo Ibama. Então, isso é muito ruim para o Estado. O trabalho do Ibama está certo. O cara produziu ilegalmente, desmatou, tem que ir lá e tem que apreender. Mas é ruim para o Estado, é ruim para o produtor. Você cria um ambiente hostil para os novos negócios. E a campanha quer estimular isso, trazer os produtores para a legalidade. Nós vamos saber mais um pouquinho como é que os produtores têm reagido concretamente em relação a isso. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Justiniano Neto falando sobre o combate ao desmatamento. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com o Justiniano Neto, que é coordenador do programa Municípios Verdes. Ele nos falou um pouquinho o que é o programa no primeiro bloco e começou a falar um pouquinho do envolvimento dos produtores rurais. Eu queria que ele falasse mais como é que tem sido essa reação, Justiniano, dos produtores rurais em relação ao programa, em relação à campanha. Bem, a campanha ainda está muito cedo para a gente avaliar. Ela foi lançada semana passada pelo governador Simão Jateni, no Hangar. E aí nós começamos a levar para o interior, que é onde estão os produtores rurais. Então tivemos em Novo Progresso na quarta-feira passada, dia 22. O sindicato rural de lá vai aderir à campanha, vai ajudar, porque a campanha, além de não desmatar, ela promove também o cadastro ambiental rural, que é a principal ferramenta para o produtor estar tranquilo, como eu falei. O produtor tem que estar tranquilo, não tem que plantar a produção dele e ter medo do Ibama vir, embargar ou apreender. Não, ele sabendo que ele está cumprindo a lei, ele está tranquilo. Então, como é que o produtor fica tranquilo hoje? Ele entra no cadastro e não faz o desmatamento. Ah, mas e a licença ambiental? Vai ter que ter? Em alguns casos, sim. Os pequenos produtores, por exemplo, estão dispensados. Aqueles que precisarem vão ter tempo para se adequar. Então existe um prazo negociado com o Ministério Público desses produtores, dentro do seu cronograma, pedir a licença. Então, muitas vezes eu digo, olha, não se preocupa com a licença agora. Você tem tempo para pedir e na maioria das vezes, quem vai dar essa licença é o próprio município. Os municípios estão se estruturando, nós estamos capacitando para eles darem as licenças. Então é isso. Então nós começamos, depois fomos em Santarém, no dia 23, na quinta. A prefeitura, também os produtores rurais estão aderindo à campanha. E agora, essa semana, estamos soltando ela para o interior, mandando os cartazes, os folders. Ela já está passando na televisão, vai ganhando as rádios do interior. Então acho que daqui uns 15 dias, de fato, ela vai estar mais enraizada, bobando mais, como a gente diz, no interior. Nós vamos estar nesse mesmo espaço procurando parcerias. Então vamos procurar a Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, Associação, Sindicatos Rurais e Prefeituras, para que abracem essa campanha. A campanha não é uma campanha do governo só. É uma campanha lançada pelo governo, mas que a gente quer atrair vários parceiros, porque são eles que estão na ponta mesmo, muito mais, às vezes, do que o governo, em condições de levar essa mensagem. Sei. Uma coisa interessante... Eu estou vendo que aqui tem alguns cartazes, que são variados, dependem de cada foco da campanha. Eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre esses cartazes que atingem as várias situações. questão agropecuária, depois questão do produtor, do pequeno agricultor. Eu queria que você falasse um pouquinho. Um primeiro cartaz, a gente tem aqui, que mostra, ele tem a mensagem. Parar sem a fitosa, conseguimos. Parar sem desmatamento, faça o seu cadastro que a gente consegue também. Então o Pará, esse ano, conseguiu vencer o problema da febre a fitosa. Durante muito tempo, nós tivemos o Pará dividido, regiões que eram livres da febre a fitosa e outras ainda não. O Pará agora, como um todo, conseguiu ser reconhecido como zona livre. Vamos estar recebendo a certificação internacional, provavelmente agora nos próximos meses. E como é que conseguiu isso daí? Com a consciência do produtor. O produtor vacinava o gado, prestava conta na Depará. Tem uma agência que é a Depará, que faz um excelente trabalho, o nosso companheiro lá, Mário Moreira, e o Sálvio, que é o diretor técnico, dentre os outros técnicos da Depará. Então vão trabalhando essa consciência com o produtor, o produtor vai vacinando, vai prestando conta, e a gente vai ficando livre da febre a fitosa, livre com vacinação, que eu acho que é o caso do Pará. Então a gente... E essa questão da fitosa, ela está muito enraizada no produtor. Todo mundo vacina, todo mundo presta conta, e o produtor sabe que se ele tiver um foco de febre a fitosa na fazenda dele, prejudica ele, que o gado vai ter que ser enterrado, queimado, ele perde o gado, mas prejudica toda a coletividade. Todo aquele município, aquela região, fica com problema de comercializar o gado. Ou seja, é um problema individual, mas que tem um reflexo coletivo. Um apelo coletivo, sim. E o que é isso? Por que fica difícil de vender? Na verdade é o que a gente chama de uma barreira sanitária ao comércio dos nossos produtos. E o desmatamento é a mesma coisa. O desmatamento é uma barreira ambiental que está sendo levantada para os nossos produtos. Nós podemos olhar para isso com hostilidade e falar, não, isso é um absurdo, estão levantando, mas é o mundo que a gente vive. Hoje os grandes mercados, inclusive nacionais, eles não querem comprar produto que vem de origem legal, desmatado. A gente tem tido várias campanhas de redes de fast food, de lanchonetes, não vou citar os nomes aqui, porque a gente está na televisão, mas a gente vê o Tony Ramos fazendo propaganda de uma carne, e ele mostra que é carne de origem saudável, origem controlada, o boi com brinco. Quer dizer, o produtor quer comprar um produto, além de saber que ele é sanitário, que ele faz bem para a saúde, ele não quer compactuar com trabalho escravo, com desmatamento. Então é o mercado que está mudando. E a melhor maneira é o quê? Vamos nós navegar a favor dessa tendência. Não é difícil, a grande maioria dos produtores paraenses já fazem. Então a gente compara isso. Nós já conseguimos um livrado a fitose. Como é que a gente livra a produção paraense, o nosso mercado, dessa marca negativa que é associar nossa produção com desmatamento? É fazendo o cadastro ambiental rural e não desmatando. Essa questão do cadastramento ambiental, é uma coisa que, porque são mais de 200 áreas na Amazônia que ainda estão sem regularização, não é verdade? E ele disse que grande parte é aqui no estado do Pará. Quer dizer, é um trabalho que precisa ser desenvolvido. Sim, sim. Aí vamos lá. No Pará, primeiro, é bom dizer, o Pará tem cerca de 30 milhões de hectares cadastrados. É o estado que mais tem cadastro no Brasil. Nós temos mais que o dobro de todos os outros estados somados. Então, o Pará está muito à frente. O nosso cadastro foi lançado em 2007. Virou lei agora, com o novo Código Florestal no ano passado. Todo o Brasil tem que fazer o cadastro ambiental rural. E nós estamos muito na frente dos outros estados. E aí é que eu digo, vamos fazer disso uma vantagem competitiva. Vamos concluir o cadastro e falar, olha, o Pará é o estado que mais tem cadastro. O Pará não desmata. Os nossos produtos têm irregularidade ambiental. O produtor, quando está no cadastro, pode dizer, olha, eu estou cadastrado e eu não desmato. Ainda que tenha algum número de desmatamento no estado, não sou eu, porque eu estou cadastrado. Digamos, eu estou vacinando e estou mostrando que estou vacinando. Então, eu estou cadastrado e comprovo que não desmato. E aí a minha produção não pode ter nenhum tipo de embargo. Então, essa é a maneira do Pará mostrar que produz com regularidade ambiental e certamente nós vamos atrair novos negócios. Bem, porém o desafio é grande. Nós temos hoje 30 milhões de hectares no cadastro, mas ainda falta bastante. Nós temos imóveis, fazendo essa conta imóveis, a nossa estimativa é termos 300 mil imóveis no cadastro. 300 mil. 300 mil. É o que a gente estima. É o que a gente estima. Só vamos saber quando terminar o cadastro. Mas estimamos próximo a esse número. Já tem 70 mil. Então, falta ainda 230. Dá falta. Esses 70 mil representam mais da metade da área cadastrável. O que significa dizer que entraram os médios e grandes. Até porque tem dinheiro para pagar o engenheiro para fazer o cadastro. Os micro e pequenos ainda não conseguiram entrar. Então, nós estamos com essa campanha sensibilizando. A Emater está fazendo o cadastro. A SEMA está fazendo uma licitação agora grande para cadastro. O Pará Rural acabou de concluir uma licitação de mais de um milhão de reais para fazer cadastro. O Ministério do Meio Ambiente está fazendo o cadastro. Os produtores rurais, os sindicatos, estão fazendo o cadastro. A FAEPA comprou mais de 200 computadores e espalhou nos sindicatos do interior para ajudar no cadastro. Várias ONGs estão fazendo o cadastro. TNC, IMAZON, IPAM, ISA, IEB. Tem muita gente fazendo o cadastro. Então, é uma coisa comum. O Pará tem feito um grande esforço nessa questão do cadastro. Nós também temos outras mensagens. O mote da campanha, produzir sem desmatar, começa a olhar para isso para um bom negócio. E essa peça varia para vários públicos. Ela se comunica com o agricultor familiar, ela se comunica com o plantador de grãos numa escala maior e se comunica também com o pecuarista, criador de bois. Porque o cadastro e a regularidade ambiental, ele é para todo mundo. Do pequeno ao grande. O pequeno tem, às vezes, algumas vantagens que a lei de concede. Ele está dispensado, na grande maioria dos casos, de licenciamento ambiental, mas tem que ter o cadastro. A reserva legal para ele é um pouco mais flexível. Ela pode ser composta por frutíferas, por árvores ornamentais. E ela, em alguns casos, é até menor do que a dos outros produtores. Mas ele tem que ter algum nível de reserva legal. Ele tem que preservar as APPs. Para o médio e grande produtor, aí a reserva legal é um pouco maior. E ele tem algumas exigências maiores. 94 municípios paraenses, 94 já aderiram ao programa Municípios Verdes. E agora, há pouco tempo, também, a Prefeitura, o município de Belém, aderiu à campanha. Esse programa Municípios Verdes, muitas vezes, ao menos como ideia, como slogan, dá a entender região rural, região... Um município como Belém, quais são as prioridades desse programa Municípios Verdes, numa área tão urbana como é a nossa? Primeiro, vamos atualizar. Hoje são 96, eram 94, até 15 dias atrás. Aí entrou Ourem e entrou Belém, semana passada. Aí já chegamos a 96. De fato, o programa Municípios Verdes, na versão 1.0 dele, como a gente costuma dizer, ele é focado na área rural. Não vamos perder esse foco. Está visando reduzir o desmatamento, fortalecer a produção rural. Mas, desde o início, o governador Jatene nos incitava, nos estimulava, olha, nós precisamos também ter um trabalho, ter alguma coisa para a região urbana. E eu dizia a ele, governador, não é tão fácil assim. Só a rural já dá muito trabalho, os desafios são enormes. Mas vamos tentar construir isso daí. A Prefeitura de Belém, mais recentemente, demonstrou todo o interesse de aderir ao programa e construir junto conosco conhecimento e uma agenda para o programa Municípios Verdes na área urbana. Então, o trabalho aqui em Belém vai se dar de que forma? Num primeiro momento, na área rural também, inclusive a nossa reunião vai ser de trabalho já para tirar o programa do papel na quarta-feira, de manhã cedo. Belém tem uma área rural expressiva, sobretudo a região das ilhas aqui, tem vários produtores que precisam entrar no cadastro, que precisam ter a sua produção licenciada. E aí nós vamos apoiar Belém a fazer isso, vamos capacitar o município de Belém para que ele emita as licenças para esses produtores. Mas vamos também, em conjunto com Belém, desenvolver uma agenda urbana, que envolve, num primeiro momento, florestas urbanas. Belém tem perdido bastante florestas. Nos últimos 15 anos, perdemos quase 40 mil hectares de florestas. E aí a gente precisa dar um olhar. Esse desmatamento pouco aparece nos números grandes do desmatamento do Estado, que são, comparando, comparar números pequenos. Mas comparando para a gente que vive aqui na região metropolitana de Belém, é muita área. Aumenta. E afeta o nosso clima aqui na região. Então nós vamos apontar onde estão essas áreas críticas, como melhor preservar, e até como ampliar as áreas verdes urbanas de Belém. Então essa é uma agenda. A região das ilhas, por exemplo, estão envolvidas de que forma nesse programa? Olha, num primeiro momento, na área da regularidade ambiental. Nós vamos começar pelo cadastro. E aí a gente vai discutir, tem uma discussão hoje que está em vigor, que fala da expansão urbana até para a região das ilhas. Eu não sei se você já ouviu dizer, algumas construtoras ou condomínios estão pensando em construir unidades habitacionais nas ilhas e ter um transporte hidroviário. Então, será que essa é a melhor saída? Para a expansão urbana da nossa cidade? Ou será que é continuar verticalizando, fazendo mais prédios? Quer dizer, como é que a gente resolve? Isso tem que ser discutido, tem que ser debatido. E a gente quer poder ajudar nessa reflexão. Nós não somos os donos da verdade, nem temos as respostas. Ao contrário, nessa agenda urbana, nós vamos mais aprender até com o município de Belém do que ensinar. Nós queremos estar ali, ver de que forma o Estado e o programa podem ajudar Belém e a região metropolitana a avançar nessa agenda. Então, florestas urbanas é uma. A outra, a questão de resíduos sólidos, envolvendo principalmente a questão do lixão. Nós temos uma secretaria... É um problema sério. Problema sério no Estado, a Seidurbe, que cuida disso, que lançou na semana passada uma política estadual para esse tema. Então, nós queremos unir as duas pontas e ver questões muito específicas de Belém. Tem uma série de iniciativas aí envolvendo cooperativas, catadores, biodigestores para lixo, que são experiências que já funcionam em outros estados ou outros países e que a gente pode fazer aí uma ponte com Belém, montar um diálogo, trazer pessoas. Que o programa Municípios Verdes é muito disso. Nós não somos um programa da execução, de ficar aplicando orçamento. Nós trabalhamos com a informação, com a construção da política pública, mas quem executa na prática é o município. E a outra questão é a questão da mobilidade também. Nos interessa debater esse tema. Então, acho que esses três pontos nós vamos construir ao longo desse ano aí, junto com Belém. E, dependendo do que construirmos, vamos espraiar isso para outros polos urbanos do Pará. A região metropolitana. A região metropolitana já é um parceiro natural, mas Marabá, a região de Santarém. Então, regiões que são mais urbanizadas no Pará e que, às vezes, estão também carentes desse tipo de agenda. Você falou que, ano passado, 44% houve de diminuição do desmatamento. Eu queria que você colocasse um pouquinho o que veio em evidência positivamente ou negativamente nessa diminuição. Por exemplo, municípios que se destacam de forma positiva, que têm aderido ao programa Municípios Verdes. E quais são os desafios de outros municípios que talvez não assimilaram bem, ou região que não assimilou bem a programação ou o programa Municípios Verdes? Primeiro, para ser justo, a gente tem que dizer que a redução do desmatamento não é um mérito exclusivo do programa Municípios Verdes. Eu acho que o programa Municípios Verdes é um forte aliado. Ele se propõe a ser uma política onde os vários atores sentam-se à mesa para conversar, apontar os problemas e encaminhar soluções. Então, por óbvio, isso tem mérito do Ibama dentro dos seus programas. Tem mérito, principalmente, do produtor rural que tem a consciência e tem diminuído as áreas de desmatamento. Tem mérito de municípios, tem mérito de ONGs. Todas essas ações que são realizadas. São vários programas que se somam. Então, o programa Municípios Verdes tem uma linha, estimula algumas práticas, algumas ações. Acho que nós somos uma parte, talvez uma parte importante dessa agenda. Mas não podemos puxar para nós e dizer, não, só diminuiu porque foi por causa do programa. Não, isso não é verdade. Assim também, como se aumentar, também não é culpa exclusiva do programa. Nós estamos juntos. E esse é um processo que não é fácil. É um processo quase como derrotar a inflação. Deu trabalho para o Brasil. Nós demoramos a aprender e conseguir. E você vê que é um dragão que nunca você mata, né? A gente tem que estar sempre vigiando ali. E de vez em quando ele quer ressuscitar, a gente tem que combater. Desmatamento é a mesma coisa. Não haverá jamais uma vetória definitiva contra o desmatamento. Mas sim um controle para que ele fique em níveis bem baixos de tal forma que o ecossistema consiga suportar. Um desmatamento descontrolado coloca em risco as futuras gerações, o nosso equilíbrio ecológico e agora a nossa sobrevivência econômica, de acesso a mercados, tudo isso que eu já falei. Então é manter em níveis bem pequenos, fazer as restaurações, fazer as compensações para a gente equilibrar. Então dito isso, vamos lá. Você vai dizer no próximo bloco, tá certo? Eu digo no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco com o Justiniano Neto falando de uma forma tão empolgada. Você mostra também amor ao trabalho que está realizando. Isso é importante. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o combate ao desmatamento. De modo particular, o que esse programa Município Verde de como ele tem trabalhado com os produtores rurais na educação e na conscientização da importância de regularizar a sua situação fundiária e também não desmatar. Produzir sem desmatar. Talvez seja um slogan que consiga explicar bem. Agora, eu queria que você desse alguns exemplos concretos, Justiniano, sobre... Nós estamos conversando com o Justiniano Neto, que é coordenador do programa Municípios Verde. Alguns exemplos concretos de regiões ou municípios que têm se destacado nesse combate a... Como esses gestores municipais têm assimilado, têm assumido junto com os produtores rurais nessa programação, nessa campanha de um modo geral. Vamos lá. Vou tentar citar alguns exemplos aqui, mas que não esgotam os exemplos. Então, aqueles que porventura não citar... Pode atrair mais exemplos. Significa que não estão fazendo o trabalho, lógico. Mas, por exemplo, o município de Paragominas, que foi o pioneiro nessa ideia, então começou a trilhar essa ideia em 2008. Em 2010 foi o primeiro município a sair da lista do desmatamento. E, de fato, tem sido um exemplo e se conservado nessa linha. O que é importante. Às vezes você tem um município que começa o trabalho e depois desmorona. Então ele tem se preservado. E acabou influenciando outros municípios do seu entorno, como é o caso do município de Julianópolis, Dom Eliseu. Ao sul do estado temos o município de Santana da Araguaia, que também é um município que cumpriu todas as metas. E é muito interessante. O prefeito teve há uns 15 dias comigo e falou, rapaz, como foi bom esse programa para o meu município. Eles estão plantando, nesse ano, 40 mil hectares de soja, de grãos, de uma maneira geral. Muitos matogrossenses chegando para lá, mas não está tendo problema do desmatamento. Porque ele diz, Neto, como eu fiz o trabalho do ordenamento ambiental e o produtor chega, compra a terra e vai na prefeitura. E a gente mostra o cadastro dele e fala, olha, aqui é a área que você pode plantar, aqui não pode, preserva. Então está tendo crescimento lá sem problema de desmatamento. O município de Tailândia, na PA 150, tem feito um belo trabalho. É um município que esse ano deve sair da lista do desmatamento e cumprir todas as metas do programa. E aí fazer jus a uma série de benefícios. O município de Rondon do Pará está fazendo um trabalho bom também, acho que é um dos próximos. O município de Brasil Novo, indo lá para a Transamazônica, está indo muito bem, está fazendo um belo trabalho. O município de Altamira, apesar de ser um dos que mais desmatam no estado, reduziu bastante, reduziu bastante. Está avançando no cadastro, está com trabalho em campo importante. O município de São Félix do Xingu, apesar de ainda ser também, está entre os quatro que mais desmatam, mas é um município que já desmatou no ano 1.400 km², agora está com 120. Então reduziu muito também. É um município que ainda tem 80% da reserva florestal preservada e é um município que mais tem gado no estado. Aliás, no Brasil, é o maior município com o maior rebanho bovino do Brasil. É 1% do rebanho nacional e 10% do rebanho do estado. Então esse município está muito próximo de alcançar as metas do programa, que vai ser um caso muito importante para fortalecer a produção pecuária. Então esse é um exemplo de alguns municípios. Ou os municípios mais críticos, que eu digo, do desmatamento, é o município, por exemplo, de Novo Progresso, realmente é o epicentro ali do desmatamento, tem desmatado bastante e em volta dele se desmata bastante. Mas o município está engajado, já havia engajado na gestão anterior da prefeita Madalena e o atual prefeito agora também está mostrando empenho. É um município que reduziu bastante também, mas aí voltou nos últimos dois anos, voltou a desmatar. Quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades em relação à aplicação dessa... Vocês fazendo uma análise dessa situação e dessa caminhada, quais são esses desafios? O que é que dificulta mais um gestor municipal ou mesmo a conscientização naquela região, do produtor, do habitante, em relação ao combate ao desmatamento? Olha, eu acho que o primeiro momento é conseguir, o maior desafio é convencer a sociedade local disso que nós falamos, de que o desmatamento não é sinônimo de desenvolvimento, trazer essa agenda para o município, liderar essa agenda, isso não é fácil, requer uma capacidade de diálogo, de convencimento e vontade política muito grande. Muitas vezes o prefeito, no primeiro momento, tem um desgaste político, mas no médio e longo prazo ele vai colher os frutos até daquela política, porque ele vai trazer uma produção mais sustentável para o município. Mas, às vezes, isso vai na contramão do poder econômico do município. Às vezes, é um município que cresce com desmatamento, os maiores, os mais ricos lá, os mais fortes, são pessoas que estão desmatando, que têm... Porque é um município de fronteira, digamos assim. Também muitas madeireiras, embora as madeireiras, também assim como o pecuarista, boa parte delas trabalha de forma legal no Estado, o que nós temos que fazer é diminuir ou eliminar os maus produtores, aqueles que fazem a ilegalidade, e fortalecer aqueles que trabalham de maneira legal, de maneira correta. Então, acho que, num primeiro momento, para o nosso programa, a dificuldade é essa, é esse convencimento, porque, por muitos anos, a agenda ambiental foi uma agenda muito hostil para o município, muito mal vista, vista como um sinônimo de engessamento, um sinônimo de repressão, do município apanhar. Então, não é fácil, de uma hora para a outra, você mudar aquela cultura, aquele senso comum, sentar à mesa e dialogar com ONGs, com o Ministério Público, com o IBAMA. Então, num primeiro momento, o município tem que vencer essa resistência. Isso tem acontecido, felizmente, graças a Deus, no Estado do Pará. Boa parte dos municípios estão abandonando os velhos paradigmas, como eu digo, e sentado à mesa, em busca de um novo tempo, de um novo momento econômico, entendendo que essa questão ambiental é uma questão que veio para ficar. E que ele não lucra nada com o desmatamento. Na verdade, ele lucra com a regularização fundiária. Os bons negócios começam a partir daí. O acesso a crédito, o acesso a novos mercados, o apoio do Estado, o apoio da União, a tranquilidade em relação à fiscalização, de saber que você vai poder crescer e você não precisa ter aquele temor de estar toda hora sendo fiscalizado. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Da feita que há essa decisão, essa atitude do município, de forma verdadeira, de forma firme, o trabalho começa a avançar. Então, o nosso programa tem um passo a passo. Feito essa sensibilização, o passo seguinte qual é? O primeiro passo, fazer o pacto. Então, o município tem que assumir publicamente um pacto contra o desmatamento e pelo desenvolvimento sustentável. Criar um comitê local que vai acompanhar os números do desmatamento junto conosco. Depois, fortalecer o cadastro ambiental rural. Esse pacto seria um acompanhamento mais perto da situação. O pacto é a decisão, ele formaliza a decisão. Tipo assim, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de pecar. Então, quais são as metas disso? Então, assim, primeiro é a atitude. Às vezes o pecador não mudou os seus hábitos ainda. Mas, num primeiro momento, é a atitude. Isso é o mais importante. Da feita que você toma a atitude, aí Deus até vai te dar as forças para o caminho. Tomou a atitude o município de não desmatar, o Estado e os atores que trabalham esse tema vão poder ajudar a sociedade local. Enquanto essa atitude não for tomada, fica difícil. Porque você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, faz o pacto, crie um comitê para acompanhar isso aí, que é um espaço para que a gente possa dialogar no município. Avança no cadastro, reduz, verifique em campo os focos de desmatamento. Tem uma estratégia, a gente manda os boletins mensais para o município, se tiver desmatamento, dizendo aonde está ocorrendo. E aí ele vai a campo, fazer como Paragominas e outros tantos fizeram. Saber o que de fato está causando. Como diz o nosso presidente aqui da Federação da Agricultura, dar nome e CPF é quem desmata. Ele é contra dizer, ah, é o pecuarista, é o produtor rural, porque não é. Ele fala, neto, desmatamento tem nome e sobrenome. Então tem que achar essa pessoa e responsabilizar essa pessoa. Em relação a essa conscientização? Mas se o município não for a campo, é difícil, porque o IBAMA ou o órgão estadual não tem como fazer isso tudo sozinho. Então vai a campo, depois vai reduzindo o desmatamento, trabalha a questão da educação ambiental. São sete metas que existem dentro do programa. Essa conscientização, Justine, essa conscientização por parte do gestor municipal, mas também por parte da população. Como é que está se dando, por exemplo, o envolvimento da população daquelas regiões onde existe o grande desmatamento? Esses programas de combate ao desmatamento têm envolvido de alguma forma o, vamos dizer assim, o habitante comum daquele município, daquela cidade, para que seja um trabalho consciente e geral, não somente do gestor, mas a partir do gestor que tem uma responsabilidade social grande para toda a comunidade, para toda a população? Está em processo. Essa campanha visa potencializar isso também. Ela busca atingir o produtor rural, para que ele não desmate e entre no cadastro, mas visa também atingir um público maior. Nós temos as nossas peças informativas, os nossos folders, onde a gente explica essa questão. Todos ganham quando a natureza ganha. A gente mostra a vantagem de ser um produtor legalizado. E o objetivo é levar isso para a população local. Também faz parte desse processo as reuniões das quais o município e os Verdes, seu parceiro, participam. Então nós temos hoje muita gente levando essa mensagem. É a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, é a Imater, é a Secretaria de Agricultura, é a DEPARAR, é o Ministério Público, tanto federal como estadual, é o IBAMA, são os produtores rurais, sindicatos, federações. Então tem muita gente já com esse discurso e com essa prática. Então, mas está em processo. Não vou dizer a você que todo mundo já está consciente, não. Claro, eu duvido. É um processo, às vezes tem dificuldade de comunicação. A gente tem ido, tem focado muito nesses municípios críticos, feito bastante reunião. E vamos continuar. A partir agora de junho, assim que as águas levantarem e começar o verão, nós vamos fazer uma caravana pelo estado do Pará, indo de município a município, na Transamazônica, na BR-163, levando a campanha, levando essa mensagem, e tentar tratar essa questão com entendimento, com diálogo. A fiscalização continua sendo necessária, mas eu acho que a conscientização é permanente e duradoura. É um trabalho que tem que ir com comitante, vamos dizer. Ao mesmo tempo, por exemplo... É mais difícil, mas é mais sólido. Mais sólido, mais permanente. Mas, por exemplo, a gente tem acompanhado muito ações do IBAMA, ações da Polícia Federal, em relação a desmantelamento, vamos dizer assim, de coisas irregulares, ou madeira irregular, ou um tipo de ações contra o desmatamento, que tem ajudado. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido, que tem contribuído para que sensibilize mais a população da importância do não desmatamento, de você controlar, de você ter um equilíbrio também, que o meio ambiente é importante também para a vida da população, para aquela área onde a pessoa vive, não é verdade? Eu acho que isso daí também tem essa parceria que você falava, dos vários programas Municípios Verdes, Polícia Federal, IBAMA, os órgãos ambientais, as várias situações em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, todo esse trabalho tem contribuído para a conscientização, de toda a população, de todas as pessoas, principalmente os gestores, não é verdade? Bem, todo o trabalho de repressão, de fiscalização, de responsabilização é importante, é necessário, mas não é suficiente. Não vai se conseguir punir todos os infratores. Ele tem um efeito pedagógico importante, mostrar a punibilidade é importante, porém, nós trabalhamos muito fortemente com a questão do diálogo, da conversa, da conscientização, porque isso é de fato o que previne, inclusive, o medo da punição previne, mas a conscientização previne mais ainda, e também estímulos ao bom produtor. Eu costumo dizer que o programa Municípios Verdes tem no seu receituário sermão, cenoura e porrete. Então é muita conversa, muita cenoura, ou muita cenoura, talvez não, mas tem as cenouras, estamos tentando cada vez criar mais vantagens e estímulos aos bons produtores. Agora tem também o porrete, tem a agenda da fiscalização, a agenda da correção, que sem ela também tudo seria ineficaz. Mas nós apostamos muito no diálogo, até porque a grande maioria, a grande maioria dos produtores rurais e dos gestores do Estado do Pará quer regularidade. Muitas vezes o Estado, o Estado no sentido lato, quer o município, o Estado estadual, ou o federal, estão longe, estão distantes do cidadão, tem a burocracia, tem a dificuldade dos órgãos públicos. Precisa aproximar mais, talvez, essas visitas, esses encontros. Agora, isso tem atingido... Eu vou em municípios que, às vezes, doutor, pelo menos um protocolo, eu coloco aqui. Então a gente... O Estado está sensível a isso. O secretário Colares, que é da Secretaria de Meio Ambiente, tem feito um ótimo trabalho de municipalização, de descentralização da gestão, abrindo unidades regionais, levando o... Isso tem atingido o grande produtor, mas também o pequeno e o médio produtor. Isso é importante também, né? Uma coisa é uma Vale do Rio Doce procurar a SEMA do Estado para se licenciar. A outra coisa é um produtor que tem uma casa de farinha, ter que sair, às vezes, lá de Trairão, para vir aqui na SEMA legalizar. Não vai conseguir fazer isso. Então nós temos que descentralizar. Essas atividades de menor impacto tem que ser licenciada pela Prefeitura. Mas aí tem muita coisa para fazer. A Prefeitura tem que estruturar a área de meio ambiente, capacitar. E o programa Municípios Verde prevê isso. Nós temos um componente forte de fortalecer a gestão municipal. Isso está em curso. Temos vários municípios sendo fortalecidos. Fazemos esse trabalho em parceria com a nossa SEMA, que tem o secretário Colares e a sua equipe que tem dado muita força nessa agenda. Nós estamos concluindo praticamente o programa. Eu acho que foi muito interessante como reflexão também. Eu tenho certeza que também os produtores rurais que acompanharam os grandes, os médios e os pequenos, também devem ter servido como um momento de reflexão e um momento de tomada de consciência para agir de uma forma legal, vamos dizer, atuar nesse nível de conscientização. Deixa uma palavra final que você queira colocar como importante nesse trabalho que tem sido feito aqui no Estado. Bem, eu tenho que agradecer o espaço que está sendo dado aqui. Eu venho com muito prazer, muita empolgação, porque é um tema que realmente nos motiva, faz parte das nossas convicções levar essa mensagem adiante. Queria convidar as pessoas que nos assistem a visitar a nossa página no Facebook, facebook.com.br programa Municípios Verdes ou a nossa página na internet, www.municípiosverdes.com.br Não é .gov, é .com.br que é mais comum, mais fácil de a gente acessar. E esse material que as pessoas quiserem procurar? Nessas páginas vão estar tendo essas informações nesse endereço que eu dei. E se quiser manter cantado conosco, usa a nossa assessoria de comunicação. O e-mail é ascom, de assessoria de comunicação, ascom arroba municípiosverdes.com.br Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Uma alegria tê-lo aqui. Prazer todo mundo. Bom trabalho. Deus abençoe. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.